Fala galera da 12 Indies Brasil, separamos 10 coletâneas aqui que fizeram muito sucesso nas pistas de dança Começando com Remix Mania, S de House, Dance 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 Vol. 3, The Best Hits of Caligula, Disco 95, Spotlight Dance Hits, Fast Mix Vol. 1, Impecável O Som das Pistas Vol. 2, Dance Hits e pra fechar House Remix Internacional Show de Bola, só musical, hein? Mais informações pelo nosso chat